Então, dentro dessa cascata toda aí, nós temos a comunicação. Então, como é que eu me comuniquei com o Tiago aqui? Eu me comuniquei com ele de forma oral, verbal. Eu poderia escrever um bilhetinho e mandar para ele escondido. Seria outro tipo de comunicação. Então, os hormônios, eles têm a comunicação de contato direto. Um exemplo que eu deixei aqui seria uma sinapse. Junções comunicantes do tipo GAP. Eu acho que eu coloquei uma figura aqui. São ductos que ligam um direto no outro. Então, ela não chega nem a pegar um interstício ali ou por fora da célula. Ele já liga uma tubulação de um para o outro. Joga de uma célula na outra. Então, isso são junções GAPs. A maioria delas, você pode ver aqui, íons. Essa questão iônica acontece muito por esse tipo de comunicação. E a comunicação por sinais químicos, que é o que nós veremos que acontece mais. Na realidade, é o que nos rodeia, não só no corpo, mas o efeito de ligante no receptor e efeito final. Então, o hormônio se liga no receptor e produz um efeito. É o mecanismo de chave e fechadura. Isso que a gente mais tem no nosso corpo. Então, os sinais de comunicação químico, hoje, é o que vai reger a nossa aula. Não que os outros não existam, né? Sinapse ali, a gente, a todo momento. Espero que todo mundo não tenha parado suas sinapses agora, né? Tem que funcionar a cabeça. Então, na realidade, toda essa questão de comunicação acontece a todo momento. Aí, nós temos dentro da comunicação a sinalização. Esses nomes aqui, provavelmente, vocês já devem ter escutado. Uma sinalização parácrina, uma sinalização autócrina, endócrina, neuronal, exócrina. E tem uma que eu não coloquei aqui, porque o pessoal está estudando, não tem nada muito firme, mas é intácrina. Então, a intácrina, ela sinaliza dentro da própria célula, é ela dentro dela mesmo. Ainda a gente não entende muito bem. E tem a dependente de contato. Então, eu trouxe uma figurinha aqui para esclarecer o que seria cada uma delas. Parácrina. Quando você olha aqui para a figura, você vê o quê? Que tem a célula secretora, que está produzindo, está secretando, e tem as células-alvo, do ladinho que está aqui com o receptor. Então, ela joga lá a célula, o químico aqui, receptor, e vai gerar uma resposta na célula-alvo. Então, você vê que está quase em cima da produção, está bem pertinho. Autócrina. Ah, Thiago, agora você não está mais sozinho. Agora chegou o gigante ali. É o... Ah, mas daí é o coordenador? Você não conta, coordenador. Você não conta, você que era aluno. Aí tem aqui. A autócrina, então, é dela, então ela faz uma sinalização. Ela tem a produção dentro dela e ela coloca para fora e sinaliza nela mesmo. Então, o receptor está nela, ela produz dentro dela, coloca para fora e liga. Eu tenho um exemplo assim, que é um... Como se fosse escrever um lembrete, para você entender o que é uma sinalização autócrina. Então, eu sou um cara altamente esquecido. E às vezes até, mesmo colocando alerta no celular, esse dia eu esqueci minha aluna. Ela voltou de viagem, já não estava acostumado na rotina, e saí me quebrando, porque eu esqueci completamente. Ou seja, eu tive uma falha de comunicação comigo mesmo. Eu não sinalizei para mim, Hagami, a aula. Então, o que que é? É como se você deixasse escrito num papel um lembrete, que você tem que fazer aquela função. Então, nada mais é do que isso. Ela produz a célula para lembrar o que ela tem que fazer. Quer dizer, qual é a função dessa célula? Vamos imaginar, hipoteticamente, que a função dessa célula seja produzir alguma coisa para o sistema imune. Então, ela precisa se lembrar que ela tem que fazer aquilo. Então, ela se sinaliza para ela mesma fazer essa função. Então, ela põe para fora e sinaliza. Aí, ela opera a função. É como eu. Eu estou sinalizando para mim mesmo. Eu escrevo um bilhete e falo, ó, seu idiota, não esquece a aula de amanhã. Então, eu sei o quê? O que eu tenho que fazer é dar aula? Estou sinalizando para mim mesmo. Então, eu coloquei para fora um bilhete ali e deixei. E aquilo sinaliza para mim, Hagami, seu idiota, vá dar aula. Então, a autócrina é assim que funciona. Diferente da intácrina, que eu falei que é uma sinalização nova. Não vem para fora. Fica dentro dela. É um negócio esquisito. Por isso que eu não vou entrar em detalhes. Não vem para fora e se liga no receptor. Fica dentro dela. A endócrina, que é o que todo mundo conhece, é aquela que faz, né, joga lá a sinalização na corrente sanguínea. Então, ele vai percorrer um trajeto dentro da corrente sanguínea e se ligará ao seu receptor por uma quimioatratividade. Quimioatrativo. Isso quer dizer o quê? Especificidade. Então, eu tenho uma especificidade com aquele determinado receptor. Quimioatração. Atração química. Aí a outra, neuronal. Então, veja aqui o neurôniozinho. Está lá. Ele produz no corpo celular dele. Aí percorre todo o axônio e vem até o final dele, que é a placa motora ou aonde ele estiver fixado. Não precisa ser exatamente na musculatura esquelética. E ele solta aqui os neurotransmissores. E vocês vejam que a célula-alvo está com o receptor quase que colado ali no finalzinho do neurônio. Porque, então, ele é dependente de contato. Ele tem que estar próximo do neurônio. Percorre todo o axônio e vai lá na fenda sináptica. Tem que estar pertinho. Então, é dependente de contato. E a exócrina... Ixi, Maria. É para trás. A exócrina, ela é de uma glândula para outra. Ela também não cai na corrente sanguínea. A exócrina produz em uma glândula, despeja em outra. Semelhante àquelas junções GAP. Agora, tudo isso, essa coisa toda, esses nomes, essas explicações, podemos traduzir num simples conceito, que é... Cada nome é dado para ilustrar o quê? A distância que o hormônio percorre. Então, nós temos uma distância média, que é a parácrina, nas proximidades, em tudo que for uma sinalização parácrina, você sabe que é um pertinho do outro. A autócrina é distância zero. É ela nela mesmo. E a endócrina é a maior distância. É o que percorre maior distância. Então, ela percorre maior distância por quê? Vai lá pelo vaso sanguíneo e, ó, dele percorrer. Neuronal, ela também é muito próxima, né? Por quê? Tá ali, ó, quase como dependente de contato também. Tem que estar juntinho no final da placa, ali na fenda sináptica. Então, tudo isso só para dizer assim, quanto que é o percurso que o seu hormônio percorre? Longe, médio ou é perto? E por que que tem esse porém para saber o que cada um faz quando diz, ah, é uma ação parácrina, porque isso dita a meia-vida do hormônio. Então, quanto mais longe, quer dizer, se ele tem uma meia-vida curtíssima, o que acontece? Ele vai percorrer na corrente sanguínea. De repente, ele não está próximo ainda dos receptores, vai morrer no meio do caminho. Quer dizer, não tem sinalização nenhuma. Você não opera nada. Então, tudo isso para dizer a distância é um nome bonito. Então, quando você lê um artigo, as sinalizações autóctonas realizadas, você está sabendo que a meia-vida do hormônio é curtíssima, milissegundos. Porque ele nem ele mesmo, autóctono. Então, você já sabe que a meia-vida é curta e o trajeto é pequeno. Quer dizer, quando ele fala daquilo, está ocorrendo naquele local. A sinalização é local. Então, vamos dizer que a gente tenha um exemplo, pelo amor de Deus, na musculatura esquelética, uma sinalização autóctona. Quer dizer que você sabe que é ali, não vai para o coração, vai ficar por ali. Então, isso é para vocês entenderem. Porque o cara que fabrica a leitura, ele pressupõe que você manja isso tudo. Então, ele só larga lá para você a informação. Tal, 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 uma sinalização paráctona, sim, foi inibida pelo CC364, e começa a descer a lenha e você não entende absolutamente nada do que está lendo no livro. Então, essa ilustração de fisiologia hormonal é só para dizer qual é a distância que percorre, e dependendo da distância, isso rege a função da meia-vida do hormônio. Se é curta, média ou longa. São os tipos de sinalização. Bem tranquilo. Aqui eu trouxe uma outra imagem para ficar um pouquinho mais claro. Ela está meio turva ali, para vocês olharem bem as principais que são essas aí. Aqui, que é o que nós mais vemos. Então, veja lá, saindo, se ligando, a paráctona. Então, tem ali o mensageiro químico, está um do ladinho do outro, é na vizinhança. Às vezes pode estar um pouquinho mais espaçado. Aí, capilar, quer dizer, endócrino, ele vai percorrer distância. E a sináptica, olha lá. Célula-alvo tem que estar juntinho ali da fenda sináptica. Então, basicamente, são as quatro mais observadas dentro da literatura e dos nossos mecanismos também. Tá? Obrigado.